Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 18 minutos, encerrou-se às 17 horas e 41 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente do expediente inicial, deputada Tia Ju, Srs. e Srs. Deputados presentes de forma remota ou presencial, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores que nos assistem na TV Alérgica. Sra. Presidente, eu hoje recebi aqui, na rede social, um artigo bastante longo e bastante profundo que versa sobre a invasão desproposital, descabida, absurda que Putin determinou que os soldados russos deflagrassem uma guerra fraticida com a Ucrânia. Mas eu queria citar esse artigo de um filósofo chamado Etienne Balibar, que recebi na internet, que foi publicada em um magazine de filosofia. e exatamente é sobre o contexto da resistência ucraniana à invasão russa liderada por Putin, que está devastando a Ucrânia e o povo ucraniano. e também aqui assinalar, Sra. Presidente, aquilo que eu venho dizendo quase diariamente aqui na Assembleia, que não é possível que políticos eleitos fiquem passivos diante do que está acontecendo. Que tenham dúvidas, sejam de direita ou de esquerda, que o autor desta guerra, desta invasão, não seja o Putin. se tem alguém responsável por isso tudo, é o Putin. Então, não há que se ter passividade em relação a essa matéria. Eu fico chocado quando verifico que ainda nos dias atuais há uma série de pseudos intelectuais levados pela fé, porque eu não consigo entender intelectual, poder achar que muitos são os culpados, menos o Putin, quando esse é o culpado pela guerra e pela invasão que acontece hoje na Ucrânia. Então, eu queria insistir nesse tema porque ele está longe de ser resolvido. O número de refugiados da Ucrânia para os mais diversos países, via Polônia, principalmente, já está na ordem de 4 milhões, quase 10% da população da Ucrânia, que são 44 milhões, isso num prazo inferior, essa evasão, esse êxodo, num prazo inferior a 30 dias. É algo assim assustador. E como depois essas famílias poderão voltar às suas origens, se a Ucrânia está sendo literalmente destruída? Voltar como? Como os outros países vão se organizar para dar emprego, para gerar escola, para gerar saúde, um crescimento populacional da noite para o dia? Então, isso tudo é absolutamente relevante, porque a gente vive um momento que parece que tudo é paixão. O ato político passou a ser ato de fé. Parte da esquerda tem fé no Putin. Parte da direita também tem fé no Putin. Olha que coisa engraçada. Os dois opostos têm fé no mesmo ente, um ser humano que de humano hoje não exercita os seus melhores dons, formado na KGB e que acham que têm direito de determinar se as pessoas ficam vivas ou mortas. Só pode ser uma questão de fé, porque você determinar se as pessoas podem estar vivas ou mortas. Agora mesmo, rapidamente eu olhei uma televisão ligada e estava lá o porta-voz da Rússia, do Putin, não da Rússia, porta-voz do Putin, a dizer que tudo é possível, tudo é possível. Já que ninguém ouve a Rússia, a Rússia quer falar. A Rússia eleia-se o Putin, porque a Rússia é usada para tudo. e se não ouvirem a critério deles, eles fazem a guerra que desejarem com os componentes que eles desejarem. Não está nem abrindo mão de guerra química, nem tão pouco nuclear. Então é um assunto de uma gravidade, de uma seriedade absolutamente impressionante e que cabe, cabe mesmo, os posicionamentos dos mais diversos parlamentares, de que matize ideológica seja. Às vezes, deputada, conversando com alguns sentimentos, eu brinco, principalmente com companheiros da esquerda, que eu sou um marxista místico. Aí eles ficam rindo. E por que ficam rindo? Porque o marxista em si, ele é um optante do materialismo dialético. e o místico, em tese, é o optante da metafísica. Para mim, existem dois ramos filosóficos, só. O resto deriva disso. É o materialismo e a metafísica, que é a unidade dos contrários. Aí como pode ter um materialista metafísico? Todo dia eu estou vendo quando gente da esquerda se diz marxista por uma questão de fé, diz que o Putin tem razão de fazer essa guerra fraticida. Está explicado. São marxistas de fé. E aí o ídolo de pé de barro, nesse momento, é o Putin. Já foi o Stalin, em outras épocas. Então é necessário essa reflexão, porque a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, são dos nossos princípios humanistas. Aliás, a base de qualquer boa religião é o humanismo. Porque quando, e a senhora é, eu tenho certeza que é uma cristã, quando na cristandade se fala no amor, não é o amor etéreo, um amor platônico, é o amor no sentido do agir, de respeitar a liberdade, a dignidade, a fraternidade, é ter uma visão do ser humano como um todo. E os direitos humanos, os humanistas, são cristãos em essência. Não há uma pessoa que seja humanista, que não esteja globalizado no contexto do que que seja a cristandade. Porque essa é a missão maior que veio, a mensagem maior que veio. Então, eu quero, mais uma vez, deixar assinalado aqui, a minha repulsa da invasão que o Putin está fazendo na Ucrânia, e dizer a todos que a gente tem que lutar pelos nossos ideários. E o ideário humanista é o que tem que prevalecer. E, infelizmente, não é o que está acontecendo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o novo deputado Daniel Liberon. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Alerj. Nós vemos hoje a tribuna, presidenta, falar a respeito da responsabilidade que nós temos a gente sabe que preservar o meio ambiente é o dever de todos nós, de todo cidadão de bem. E, nesta semana, veio a pauta, no dia de amanhã, para ser mais específico, na primeira sessão extraordinária desta casa, quinta-feira, dia 24, o nosso projeto de lei, que foi protocolado em 2019, o projeto 401, de 2019, que institui uma campanha de conscientização do descarte correto do lixo eletrônico. Eu falo isso porque nós estamos em pleno século XXI e a gente vê o crescimento da tecnologia, só que nós ouvimos, ou vemos poucos, a conscientização para que as pessoas, elas venham a entender o verdadeiro perigo do descarte do lixo eletrônico. E, em 2017, a ONU, inclusive, ela fez um levantamento que o nosso país, ele é responsável por um milhão e meio de tonelada de lixo eletrônico. E isso é preocupante. E no ranking, o nosso país está em sétimo lugar. É sétimo lugar, o maior país que produz lixo eletrônico. E hoje, pouco se vê falando nas salas de aulas, em lugares fechados, em espaços públicos, a respeito de como é feito o descarte desse lixo eletrônico. Eu, inclusive, tive a curiosidade de pesquisar, e nós temos no nosso país a fundação Setaporte, e o supervisor operacional Francisco Antônio, ele fez uma observação muito importante, aonde que ele diz que chama a atenção da conscientização desse descarte. Há pouco tempo, as pessoas não separavam por misturar lixos eletrônicos com lixos orgânicos. Acham que podem se misturar por não houver uma conscientização. E esse lixo, ô senhora presidente, ele pode causar não só um dano ao meio ambiente, mas como também ao ser humano, como o câncer. E muitas pessoas, às vezes, por não ter esse entendimento, o seu descarte mistura. Nós já tivemos prova disso, as baterias, as pilhas, em alguns espaços onde vende aparelhos eletrônicos, tem o descarte das pilhas, das baterias, mas se tratando de um eletroeletrônico, como é que ele é feito, esse descarte? Então, nós apresentamos esse projeto de lei com esse intuito de conscientizar, de mostrar que a cada dia, a cada ano que se passa, a quantidade de eletroeletrônico vem crescendo no mundo e no nosso país, e pelo fato do país estar enquadrado no sétimo país maior do mundo em produzir lixo eletrônico, é necessário a gente ter essa preocupação, porque se tratando hoje de uma prevenção, nós estamos evitando um problema futuro para a nossa nação. Então, eu venho até aqui, ou senhora presidente, pedir aos nossos amigos, colegas, aos nossos pares desta casa, que venham entender e compreender a importância desse projeto de lei, até porque, como eu comecei a nossa fala aqui hoje, prevenir o meio ambiente e cuidar do meio ambiente é o direito de todos nós. Então, esse projeto estará na pauta no dia de amanhã, quinta-feira nesta casa e eu gostaria de que nossos colegas desta casa viessem a entender a importância da prevenção, da conscientização para que as pessoas venham a entender como descartar o lixo eletrônico no nosso estado do Rio de Janeiro. Ele instituiu essa campanha estadual conscientizando o descargo do lixo eletrônico e, através desse projeto, fazendo ações nas escolas, dentro da sala de aula, ensinando os alunos, ensinando toda a sociedade através de espaços públicos e privados de como fazer o descarte. Senhora Presidente, obrigado pela palavra e obrigado a todos que nos acompanham. Obrigada, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. está suspensa a sessão. e depois a sessão. Não. 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 Obrigado.